oi gente, estamos aqui para mais um vídeo, estou de Contrabaixo, bem-vindo ao canal, esse é um canal novo, um novo projeto, preciso de tua porra, preciso de teus likes, peço as tuas inscrições, esse é um curso grátis de Contrabaixo, teremos várias sessões de aula, essa é a primeira, deixa o teu like, primeiro deixa o like, se inscreve no canal, visualiza os vídeos, o trabalho feito, deixe críticas, deixe comentários, opiniões, dúvidas, tudo que tens aí em casa, podes anotar e eu respondo normalmente, exatamente, estamos aqui para mais um curso de Contrabaixo, um curso, primeiro curso, isso dá tudo por mim, sei que existem vários, 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 sim, exato, o que é Contrabaixo, Contrabaixo é um instrumento musical, certo, que tem como função conduzir uma música, agora, por que isso não me conta, não sei lá, só guitarra, muita gente, guitarra é quatro cordas, a guitarra, quatro corda, o mesmo nome, é o mesmo Contrabaixo, então, por que Contra? Contra porque ele produz um som grave, som grave, exato, som grave, então, por isso que se deu o nome de Contrabaixo, certo? Como que ele se toca? Contrabaixo é um instrumento que se toca de várias formas, uma técnica, mas a principal mesmo, principalmente o iniciante, é o pisicato, que se toca, dois dedos, indicador médio, uma técnica, por exemplo, é boideano, boideano, então, como que se toca o pisicato, é tocando indicador médio, quer dizer, vai colocar cada corda, primeiro, indicador, médio, 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 mesmo debaixo de quatro cordas, como este, vai começar a primeira corda, que é essa de baixo, leite, leite, debaixo para cima. Então, depois, se tiver de baixo de seis cordas, mesmo, vai começar a primeira, que é dois, vamos falar mais lá em diante. E podes começar também, com o mesmo de cinco vai começar de baixo até subindo, quer dizer, um, dois, 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 fazendo três, dez, dez, e cada, e sempre que tiver que fazer, depois de três vezes foi feito, podes aumentar a velocidade, Exatamente Exatamente Primeiro a dinca de hoje Pisecato Primeiro trabalhar a mão Nossa função é o primeiro dia de aula Formar a mesma mão Que é trabalhando a mão direita Sim, que é a mão mais importante Então É isso Para hoje é tudo Na próxima oportunidade Se Deus quiser Assim teremos mais um dia de aula Deus que Deus te abençoe Compartilhe com teus amigos Teus irmãos, avós, bisavô Deus abençoe vocês Amém